Se a Suzane fosse psicopata, eu acho que estaria no título do livro. Porque, tipo, assassina... Assassina e manipuladora. Manipuladora ela é, porque ela, na verdade, não tem sangue na mão dela. Então, essa pergunta... O sangue tá na mão dos irmãos Cravinhos. Mas é pior, sabia? Por exemplo, quando no Código Penal, o mandante sempre tem a pena maior do que o executor, porque é o maior interessado. É. Mas essa outra pergunta é muito interessante sobre a psicopatia da Suzane. Os laudos psiquiátricos dela, que são mais de 3 mil folhas, eu fiquei lendo com lupa, porque dizia que ela era manipuladora, ela era insidiosa. Cara, é uma liça, assim, peça de vilã de novela, né? Narcisista. Maquiavélica, narcisista. Só que aí eu ficava achando, porque nenhum laudo, nenhum psicopata genuíno, não vai estar escrito psicopata. Essa é uma palavra que foi popularizada pela literatura, pelo cinema, principalmente pelo Hitchcock, pelo jornalismo também, pela literatura, enfim. Ou estaria condutopata ou transtorno de personalidade. Tem várias... Tem uma variedade de termos. E aí eu fiquei lendo com o lupa, pedi ajuda de psicólogos, de psiquiatras, e disse, olha, não tem, ela não é. Mas a doutora Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, ela me fala, olha, que a palavra psicopata tem uma carga muito forte, mas ela não é tão forte para o médico. Tem muitos psicopatas que não estão matando. Aí ela disse assim, olha, mas aí como ela tem nos laudos agressividade camuflada, narcisismo e perversidade, agressividade camuflada, perversidade e narcisismo, quando tu combina essas três coisas, é uma bomba muito pior do que a psicopatia. É, que o meu entendimento de leigo para psicopata, sociopata, seria a ausência de empatia. Não consegue se colocar no lugar do outro, no sentido de sentir a dor e a consequência direta. Não é fechado isso, tem psicopatas, né? É que foi o que eu entendi até agora, tipo, nessa confusão toda, assim, até com a própria Ana Beatriz. E tem uma outra coisa, que ele é um exame, os laudos de psicopatia, da contropatia, eles são subjetivos. Não é um exame que tu vai lá, tu tem um exame de sangue que tu faz, diz se você está ou não está com a dor. É, tem aquela coisa de ressonância magnética. É médico dependente, né? Depende da avaliação do psiquiatra. Exatamente. Eu, por exemplo, a Elisa tem teste, tem laudo de psicopatia. Mas aí tem laudo assinado por psicólogo, é psicopata, mas também ela tem de psicólogo que diz não é. Então, ela tem, não é consenso. No caso da Suzane, eu, depois que eu descrevo os laudos, aí eu faço num parágrafo, assim, sabe, para tudo, eu dou um ponto seguido e digo assim, olha, em tempo algum, nas, não sei quantas páginas, em lugar algum está escrito que ela é psicopata. Ponto. Porque as pessoas fazem essa pergunta. E aí o livro foi para as livrarias, os psiquiatras começaram a ler, começaram a ler, os psicólogos começaram a ler, começaram a me mandar mensagem. Ulisses, a Suzane é sim psicopata, viu? Acontece que alguns psicopatas têm um poder de manipulação tão grande, mas tão grande, que eles manipulam até o psicólogo que está avaliando. Caramba. E aí, há uma psicóloga, que é uma das mais respeitadas do país, falou assim, inclusive, no primeiro capítulo do livro, a primeira cena que você descreve, que é um psicólogo chegando para aplicar o teste de Rochard na Suzane dentro da penitenciária, eles reservam uma sala para esse exame ser aplicado, a Suzane já está sentada lá, e aí o psicólogo chega, é um psicólogo que é mais novo do que ela, na época a Suzane tinha 34, e ele tinha 32, e ela sempre tinha sido atendida por psicólogas com mais de 50 anos, mais experientes, e aí ela olhou para o rapaz, um rapaz bonito, ela fala assim, nossa, você é novo, né? Esse comentário já é uma manipulação. tipo, é um elogio, ele é, ele é um, ainda mais, um elogio nessas condições, eu dependo de você, para ter um laudo bom, para eu poder sair daqui. Então, eu vou começar te elogiando, para você já dar mais laudo subjetivo. E aí, o psicólogo conta, que ela recebeu ele dentro da penitenciária, nessa sala, como se fosse a casa da sala dela. Olha, tem café e água, você aceita? Tipo, e a psicóloga falou, isso aí é tudo manipulação. E ela está manipulando esse cara. E o laudo dele, não é, não é, ele não é, negativo para ela, mas também ele não é, ele é neutro. Mas assim, eu não sei o que ela conseguiu, com esse tipo de manipulação. Conseguiu que fosse neutro, que não fosse contra ela. Sim. É tão ruim, né? Sim. E ela hoje está vivendo, ela vive com um médico, tem um filho e uma filha, ela tem um filho, dizem que ela está grávida, mas eu não consegui confirmar essa informação, mas parece que ela já estaria com quatro meses, mas eu não tenho essa informação confirmada. Ela se casou com um médico, ela cursa direito. E ela fez um concurso, hoje você dá essa nota no Globo. Sim, ela fez o concurso para ser escrevente do Tribunal de Justiça. Leda, eu acho isso de uma ousadia tão grande, de um deboche com a nossa cara. Mas ela é muito atrevida. Ela é muito atrevida, porque, cara, não é só fazer isso, só para a pessoa entender, não é que ela quer ser funcionária pública, e ela pede, se ela passar, e é capaz dela passar, porque o QI dela é acima da média, e ela já passou em outros concursos públicos, passa em tudo quanto é vestibular que ela faz, bem colocada. Só que, assim, não é que ela quer ser servidora pública, ela quer trabalhar no fórum, onde está, no fórum de Bragança Paulista, que é onde está o processo de execução penal dela. Tanto que a... Ela quer manipular, ela quer manipular. Ela quer ter a palavra final na história. Não, ela não tem o poder de colocar, de anexar nada ali dentro, mas eu acho que simbolicamente, é ousado, porque no cargo de escrevente, ele manuseia o processo, ele movimenta o processo. Ele movimenta. Ela quer mexer no processo dela. Só isso. Simbolicamente, isso é uma muita coisa. E ela está trabalhando para isso. Que loucura, né? Que loucura. Um jornalista, eu chegar lá no fórum de Bragança Paulista, eu vim consultar o processo número tal, número tal, da Suzânia, da Suzânia, aí vem a Suzânia e tal. Aqui o processo. É surrealista mesmo. É surreal. Eu estava contando para o Duda, antes de a gente começar, que a gente está fazendo a série, Trembeck é baseada no livro, e aí a gente passou três anos escrevendo roteiro, e aí eu era o único roteiro, o roteirista, iniciante, porque eu estava como autor do livro, eu fiz o curso de roteiro, eu tive a minha primeira experiência como roteirista, profissional. E aí as outras roteiristas, elas estão todas profissionais, já renomadas no mercado, sempre escreveram ficção, elas estavam pela primeira vez escrevendo um true crime, que é baseado, e a gente teve a orientação de ser mágica, e ser bem fiel, tipo até os diálogos a gente procurava, e aí elas disseram isso, cara, se a gente inventasse isso, tipo, se você inventar, se você inventar um personagem de 100% ficção, de que ela mata os pais, e aí ela está morando em uma cidade, onde está, na comarca onde está o processo de execução penal dela, e ela faz um concurso, passa no concurso e vai trabalhar no fórum, isso é muito absurdo, ninguém vai acreditar. E já é demais, né? É muito, é demais, é demais. Eu já acho demais matar o pai e a mãe, e aí tu engravida, em algum momento o teu filho vai perguntar, onde estão o meu avô e minha avó, tu vai dizer o que para essa criança? E o que você acredita como roteirista também? O que você acredita que ela falaria para esse filho? Como é que ela contaria essa história para ele? Nossa, tipo, pergunta forte. É, porque esse é um dilema, aliás, o nosso podcast tem muito essa coisa do encontro de gerações, da continuidade, como é que vai ser a continuidade da família dela? Ela vai mentir. Ela vai mentir, mas... Claro, mas vai dizer. Ela mente, mas a verdade vai ser esfregada, porque a criança... Esse é o dilema da... A Elisa Matsunaga passou por esse dilema. Pois é. Porque a Elisa Matsunaga, quando ela matou o marido, ela tinha um bebê de colo. E agora a criança tem 10 anos, né? Tem mais, tem 14. Já tem 14? Tem 14, porque tinha quase um. Tinha, tipo, 8 ou 9 meses. Só que a criança, com 8 ou 9 meses... A Elisa Matsunaga foi a história do... Do Yoki. Do Yoki, que esquartejou. Ela esquartejou. Ela matou e esquartejou. E dividiu em, não sei quantas malas, 3 malas. 3 malas. Dividiu em 7 pedaços e colocou em 3 malas. E eu sinto, às vezes, uma certa... Algumas pessoas com uma certa simpatia por ela. Tem, mas o livro ajudou muito, sabia? Porque... Pega o livro aí. A Elisa. É, porque a Elisa Matsunaga... Assim, no resumindo, a Elisa Matsunaga matou um lixo de homem. Ele era um homem... Parece que realmente... Ele era... Não, e... Olha, eu não lembro direito da história, mas até onde eu sei, ela era garota de programa. E aí eles se conheceram, aí eles começaram a ter um relacionamento mais sério, mas a relação sempre começou já nessa... Sim. Tu sabe uma coisa assim que eu falo, que esses livros, assim, quem lê esses livros, tem o crime, tem o crime, tem o crime, mas eu acho que o que, graças a Deus, esses livros são sucesso de público, de crítica. Eu acho que é muito por conta... Não é só o crime, é a construção da personalidade do assassino. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagri, esperando por você. Essa série hoje, Nagri, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser. E aí, gente.